Sábado 3 de julho, no Colégio Internacional São Lourenço de Brindice, em Roma, a Ordem dos Frades Menores inaugurou oficialmente o capítulo geral de 2021, com a participação de 116 freis, líderes e delegados de todo o mundo. Para celebrar a pluralidade da fraternidade e a profundidade da vida evangélica, inspiraram-se no versículo bíblico, desperta e Cristo te iluminará. Na missa de abertura, o ministro-geral Frei Michael Perry sobrinhou o significado mais profundo de um capítulo. Estamos reunidos neste santo evento do capítulo geral para mergulhar na mesma experiência da qual fala São Paulo em sua carta às comunidades mistas judaico-cristãs de Éfeso. Uma experiência de cura, de reconciliação, de ir além de nós mesmos, de recomeçar como membros do único corpo que é Cristo. Após a celebração, a liturgia de abertura do capítulo foi recitada na Praça Central de São Lourenço, tendo como vista as duas cruzes centrais que simbolizam a Cruz de Cristo e a Cruz de São Francisco. Logo após o apelo e o juramento dos freis, numa reunião realizada entre as 12 conferências da Ordem, fez a análise dos relatórios sobre os pontos fortes, as fraquezas, as oportunidades e os riscos que atualmente a Ordem precisa enfrentar perante as lideranças, os ministérios e as missões em todo o mundo. É um capítulo muito sui generis porque... É a luz da experiência feita durante o período da pandemia. E isso irá nos ajudar a decidir sobre as linhas da vida evangélica e sobre as quais convidar todos os frados menores a caminhar nos próximos seis anos. Será um capítulo em que, como sempre, também serão eleitas as administrações gerais da Ordem, operação que deve sempre ser feita com fé. Porque uma ordem religiosa não é um parlamento com campanha eleitoral, mas, como nos ensinam os atos dos apóstolos, quando há atos de eleição na igreja, é preciso rezar e jejuar para identificar as pessoas idôneas, e em seguida, apoiar e continuar a orar pelas pessoas que serão escolhidas para esses ministérios. O custódio da Terra Santa participa como ministro provincial dos frades menores que vivem em todo o Oriente Médio.